Eu estou aqui com a Andréa de Almeida Ferreira e a Cristiana Siqueira Campos, ambas proprietárias de motéis em Fortaleza e diretoras da Associação Brasileira de Indústria de Motéis lá na capital do Ceará. Por favor, Andréa, você podia falar um pouco sobre as dificuldades da gestão de motel? A gente trabalha com serviço, então a gente enfrenta algumas dificuldades que são similares a outros segmentos, como, por exemplo, a dificuldade, a gente tem que encontrar mão de obra e mão de obra qualificada. Nós trabalhamos com um regime de sete dias por semana, uns 365 dias por ano. Então a gente tem que trabalhar muito bem a logística, a operação, para que tudo funcione durante todo esse tempo. Mas eu diria que, no meio geral, a gestão de um motel é muito similar a uma gestão de um pouco preso de serviço. O item mão de obra é o maior custo de um motel ou não? Não, no custo total, na planilha de custo total de um motel, o que pesa mais? Entre os maiores. Tem as horas ervas. E não é o número pequeno de pessoas, é em torno de 50 pessoas, né? E na sua rede de motéis, quais são as dificuldades, as mesmas que a delas? Você queria acrescentar alguma coisa? Então, agora a ideia é vocês fazerem parceria nessa nova gestão com entidades como, por exemplo, escolas técnicas, se vocês possam, SEBRAE, né? Para fazer a formação mais focada nisso, né? Exatamente. Em questão à imagem dos motéis hoje perante a sociedade, qual que é, na opinião de vocês, a imagem desse meio de hospedagem, dessa forma de hospedagem ou de entretenimento, vamos dizer assim? Eu acho que nós estamos num momento de mudança. Já vem, eu tenho um trabalho feito pela própria associação. Existe uma mudança na mentalidade da sociedade, uma mudança cultural no Brasil, nos anos 10 anos. Então, isso impacta positivamente para a gente que é do CICOR, visto que ainda há um estímulo muito negativo, existe uma visão muito pejorativa do nosso segmento. Nós somos mulheres, então, eu, a Cris, já passamos por situações, né, Cris? É, por isso que eu fiz questão de entrevistar vocês, porque a mulher, acho que é mais vulnerável. É, antigamente só tinha homens, só eram homens donos de motéis. Então, já mudou bastante, já pode ver, gente, os homens, você está vendo aí, já tem as mulheres que estão à frente da gestão de motéis. Certo. E, por exemplo, esse conceito que a associação está trazendo, de propor em Brasília, junto ao Ministério do Turismo, que o motel seja um meio de hospedagem. Qual a opinião de vocês? Na minha opinião, na nossa área, não vai beneficiar, porque a nossa região não é uma área que tem fluxo de turismo. Então, para nós... Você, como é, professora, você pode ser optativo, você pode não optar, né, por isso? É. E você, Andréia? Eu tenho uma visão um pouco diferente, no sentido de que, sim, eu acho que é uma proposta interessante, porque eu acho que o segmento vai se beneficiar com leis, uma coisa que a gente conversa recentemente. Nós não temos linha de crédito, nós temos uma oportunidade que tem linha de crédito para coisas impensáveis, e nós, que somos um segmento que movimentamos cerca de 4 bilhões por ano. Nós não temos nenhuma linha de crédito, se a gente quiser expandir... Quer dizer, um movimento de 4 bilhões por ano de faturamento e o número de empregados de quanto, mais ou menos? Se esses dados você não tem, não é? É, mas nós temos cerca de 5 mil motéis... 5 mil motéis no total. É, é mais ou menos isso. Então, se você multiplicar por 50, dá para chegar no... Eu entendo o ponto de vista da Cris, porque não, eu concordo, mas não para mim, mas eu vou apoiar. Tá, ah, você vai apoiar, mas você não vai optar por, no seu caso, não valeria a pena. É, e ela tem toda a razão, isso, a região, nós vamos localizando na cidade de Fortaleza. Então, eu queria que agora vocês deixassem um convite especial para nós aqui de São Paulo, ou de outros estados, para irem a Fortaleza, os atrativos de Fortaleza. Vocês que são de lá, né? Pois é, Fortaleza tem muitos atrativos, mas precisa que um pouco mais de um tempo. A gente tem que passar a área, a canoa, a canoa, a canoa, o pit parque, né? A gente acha que a nossa culinária não é mais aquela só regional, nós temos bons restaurantes, bons serviços. Então, virou uma culinária internacional, né? Então, muito obrigado, sucesso continuado para vocês e sejam bem-vindos a São Paulo.